A adolescente é esfaqueada, isso aconteceu em Guaratuba, elas já teriam problemas de relacionamento entre as duas, eu tinha uma confusão anterior aí, e aí ontem acabaram se encontrando num estabelecimento comercial quando aconteceu o crime, veja aí. A adolescente de 15 anos está internada aqui no Hospital Regional do Litoral desde a tarde desta segunda-feira, após ser esfaqueada por uma mulher de 18 anos na cidade de Guaratuba. Toda a situação teria sido motivada após uma discussão por conta de um assunto do passado. No calor da emoção, a mulher acabou pegando uma faca, que estava próximo a ela, e desferiu contra a adolescente vários golpes. Ferida, ela foi conduzida para o pronto-socorro de Guaratuba, onde passou pelos primeiros atendimentos. Devido à gravidade do caso, ela precisou ser estabilizada e transferida para o Hospital Regional do Litoral por uma equipe do SAMU, onde ainda durante esta segunda-feira passou por cirurgia. Já a autora das facadas acabou ficando no local, na rua José Nicolau Abage, bem no centro de Guaratuba, onde prestou os devidos esclarecimentos ali, as primeiras informações para a equipe da Polícia Militar, sendo conduzida para a Delegacia da Polícia Civil do município de Guaratuba. E a informação que nós obtivemos agora é que ela segue internada na UTI do Hospital Regional, o estado dela é grave, dessa menina de 15 anos de idade. Sabe, Deus, qual foi a motivação, porque a D-18 que esfaqueou, falou que elas tinham problemas. E aí elas acabaram se encontrando dentro de um estabelecimento comercial, a moça pegou uma faca e a esfaqueou. Lamentar, essa juventude nossa está meio nervosa ultimamente, vamos falar a verdade, né? Está meio agitada. A gente viu brigas ontem, mostramos brigas aqui em frente a um bar tradicional, uma casa noturna aqui em Paranaguaba, tiroteio na outra casa noturna. O povo está meio nervoso, mas não é só isso, não.